Menina, que dança é essa? Menina, deixa eu dançar com você. Menina, que dança é essa? Menina, deixa eu acordar com você. Salve, salve! Sou o Simoninha, pra quem não conhece. Tô muito feliz com o lançamento do meu novo trabalho, meu novo álbum de inéditas, né? Que se chama Alta Fidelidade. Era um disco que o intuito maior era esse, era trazer uma coisa boa pras pessoas. Busquei também uma coisa de Rio e São Paulo, uma coisa que eu acho que sempre teve no meu trabalho, intuitivamente, eu sou um cara que, eu moro em São Paulo há muito tempo, tenho ligações fortes com a cidade de São Paulo, mas eu nasci no Rio, né? Eu tentei misturar exatamente essa coisa, da coisa nova, né? Do repertório novo, com algumas coisas importantes da minha história, da minha carreira, de uma forma um pouquinho diferente, pra criar um espetáculo diferente, realmente, pra apresentar pra plateia. Então, eu tô super ansioso e, ao mesmo tempo, cheio de vontade de experimentar isso. Gostaria muito de convidar vocês pra participarem do lançamento do meu novo álbum, o Alta Fidelidade, disco novo, um novo momento na minha vida e na minha carreira, momento que eu gostaria muito de dividir com vocês. Então, venham aqui a esse espaço maravilhoso, a essa casa maravilhosa, que é o Auditório Ibirapuera, pra dividir comigo, pra se divertir comigo, pra cantar comigo o lançamento do meu mais novo trabalho. Espero vocês. É isso aí.